Registrar momentos, guardar lembranças, eternizar aquela data especial para não perdê-la. Para isso, basta apenas um clique. Tudo isso chama a atenção de muita gente. Hoje em dia é difícil achar alguém que não fotografe as próprias viagens, festas e até mesmo os pratos que costumam comer por aí. Cada um tem um gosto e uma forma diferente de olhar quando o assunto é fotografia. Hoje em dia fotografar está bem básico, todo mundo tem um celular. O que acontece? Você tem que inventar inovação, você tem que dar um jeito seu, um charme seu, você tem que inventar uma luz diferenciada, você tem que estar atento ao movimento. Poder postar foto é interessante, porque acaba que educa o olhar das pessoas. A pessoa quando tira uma foto, ela já tem essa mania de ver se ficou boa ou não, testar os filtros. Eu acho que isso é bacana, essa coisa de trabalhar o olhar. Existem vários tipos de fotos, entre elas as usadas para o jornalismo. Leonardo Veloso é fotojornalista e desde os 12 anos tem um laço afetivo com a fotografia. Para ele, o ramo trouxe muitas alegrias e ensinamentos. O fotojornalismo tem que ter veracidade, tem que ter um caráter, tem que ter uma identificação em cima daquilo. Aquilo ali é só assinatura. A fotografia tem quase 200 anos e surgiu em 1936 a partir de pesquisas feitas por diversos inventores, entre eles o francês Louis de Guerre. E nunca esteve tão na moda. Isso porque soube se reinventar. As máquinas grandes e difíceis de manusear deram espaço a equipamentos menores e tecnológicos e fotógrafos dispostos a registrar do cotidiano as cenas mais inusitadas. Hoje em dia o que acontece é que todo mundo pode ser fotógrafo amador. É muito fácil comprar uma máquina fotográfica. Temos vários modelos baratos, de boa qualidade. Agora, isso é muito diferente de uma fotografia profissional. Porque na fotografia profissional existe um objetivo, existe uma conceituação, uma coisa que é passada de acordo com a necessidade do cliente. Ser fotógrafo é uma profissão que está em crescimento. Afinal, muita gente gosta e quer eternizar momentos. E se engana quem pensa que para fotografar não precisa estudar e se capacitar. Você tem que estar sempre estudando e você se engana quem fala que sabe tudo. Você está sempre aprendendo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho